A Operação Cerrado Vivo, que visa combater incêndios na zona rural aqui no município de Rio Verde e região, está chegando à fase final. Está sendo um sucesso total, segundo o Tenente-Coronel Hamilton, que comanda a instituição Corpo de Bombeiros. O sucesso disso, segundo ele, é a União da Prefeitura, Sindicato Rural, produtores e outras entidades. O sucesso está sendo garantido em função disso. Parabéns ao Corpo de Bombeiros que existe aqui no município de Rio Verde.